Ah, tem que fazer o... Vazer brutos. Claquete precisa. O Caio fala que não grava sem claquete. Vamos lá. Parou, porou. Vou começar de novo. Vários anos. Eu tenho um ano e pouco. Era vários meses. Vários meses. Para, Eduardo. Concentrar. O papo reto de hoje é sobre saudade do templo. Isso mesmo. Vamos falar sobre esse sentimento, o desejo do servo de Deus de estar aqui na sua presença, de estar na presença de Deus. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas é comum e é fácil a gente entender por que algumas pessoas chamam o prédio de igreja. Porque aqui o povo se reúne e nós somos igreja de verdade quando estamos reunidos, quando nós somos um corpo. O salmista, aqui no Salmo 84, ele vai estar falando para a gente a respeito dessa saudade, do desejo ardente que ele tinha na alma dele de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. E ele diz assim... Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele começa a dizer que tanto a alma dele, quanto a carne dele, o corpo dele, tem o desejo de estar na presença do Senhor. Mas existe alguma coisa, o salmista não descreve o que é que o impede de estar na casa do Senhor, mas ele não pode, ele deseja e ele não pode estar no templo. Da mesma forma que muitos de nós temos o desejo de estarmos na igreja e por conta da pandemia não podemos estar no templo. Você tem sentido saudade? Essa saudade que dói na sua alma, que dói na sua carne, aquele desejo de ouvir a equipe de louvor da sua igreja, o pastor da sua igreja pregando, aquela saudade de dar um abraço no irmão, de dar a paz. O Senhor lembra quando o pastor fala, levanta, fica de pé, aperta a mão, dá um abraço no irmão? Gente, isso é uma coisa gostosa demais, isso é uma marca da igreja de Jesus. E aqui o salmista está dizendo, eu estou com muita saudade de estar na tua casa. A partir do versículo 3, ele diz assim... O texto diz aqui que até o pardal encontrou casa. Ele está dizendo o seguinte, que a igreja, ela deve ser aberta para todos os tipos de pessoas. Não deve haver nenhum tipo de acepção, nenhum tipo de diferenciação. Todas as pessoas. O pardal é a ave mais simples encontrada em todos os países. E aqui ele está representando exatamente isso. Que a igreja deve ser aberta para todas as pessoas, desde o mais simples até aquela pessoa que se julga mais importante. Todas as pessoas devem encontrar esse espaço e esse desejo de estar na igreja. Mais do que isso. O salmista, além de falar do pardal, ele fala a respeito da andorinha. Que a andorinha encontrou um ninho para si. Quando ele fala a respeito da andorinha, A andorinha é um animal gregário. Assim como a ovelha também é um animal gregário. A andorinha, ela só voa em bandos. Conhece aquela expressão que uma andorinha sozinha não faz verão? Aqui nós estamos dizendo, o salmista está dizendo exatamente isso. Que a igreja, ela deve andar junto. Assim como o pardal representa que ela é aberta para todas as pessoas de todos os tipos, a andorinha representa que nós devemos andar em grupos. Nós não fomos feitos para andarmos isoladamente. Então a igreja de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é marcada pela nossa unidade. Agora preste atenção. Aqui está dizendo a respeito da unidade que nós, apesar de sermos diferentes, então o pardal, ele representa toda a diversidade. Aves e andorinha representam a unidade. Então imagina só agora essa igreja formada por pardal e por andorinha andando juntos. Sabe o que significa isso? É que você vai ver um bando de pombo, urubu, pardal, andorinha, todo tipo de ave voando junto na mesma direção. Você já viu isso no mundo animal? Você nunca vai ver isso no mundo animal. Você só vai ver essa diversidade de pessoas andando juntos dentro da igreja. Sabe por quê? Porque na igreja nós temos o mesmo sangue. O sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por mim e por você. E mais do que isso. Além de termos o mesmo sangue, nós temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós. É por isso que dentro da igreja, apesar de sermos como o pardal, uma diversidade maravilhosa, nós andamos juntos como a andorinha, que é um animal gregário e que adora andar com outras pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração e que nesse papo reto você se lembre que o Salmo 84 fala de saudade de voltar para o templo e de estar junto com os irmãos, mesmo que eles sejam muito diferentes de nós. Na verdade, o bom da igreja é que a gente encontra muita gente diferente de nós. E andamos juntos. Um abraço. Fique com Deus. Ah, glória a Deus, Pentecostal. Saiu. Custou.